Janeiro é voltado para a conscientização sobre os cuidados com a saúde mental, principalmente com relação às mulheres no pós-parto, quando pode acontecer instabilidade emocional. As mudanças no corpo, nos hormônios, na rotina, são apenas alguns dos fatores que afetam psicologicamente as mães que acabam de dar à luz. Tudo isso precisa ser bem administrado, especialmente porque um quadro de insegurança ou desesperança ainda que por pouco tempo pode estar relacionado a um fenômeno chamado de baby blues. Baby blues é uma oscilação de humor que acontece depois do parto. As mulheres, assim que tem um bebê, tem uma oscilação de humor grande, fica muito triste, muito angustiada, muito ansiosa e tem uma oscilação grande de uma emoção para outra. Tem uma emoção de alegria, daqui a pouco uma tristeza muito grande. E junto com a insegurança, insegurança de se vai dar conta dos cuidados, de gerenciar um bebê, de dar conta da mudança que vai gerar na vida dela o parto, depois do parto. Na maternidade Santa Isabel, 50% das mulheres que realizam o parto na unidade acabam tendo baby blues. Felizmente, não é o caso de Viviane, mas ela considera o apoio da equipe de psicólogos muito importante. É fundamental, assim, eu entrei, eu já dei entrada aqui com, em trabalho de parto ativo. Entrei em trabalho de parto de forma natural, só que como eu estava sentindo muita dor e a gente com dor perde um pouco do racional, assim, eu comecei a pedir muito por cesárea. Aí veio a psicóloga, né, Camila, veio conversar comigo e eu lembro que ela me puxava mais ali pro racional, pro que eu queria, me lembrava do que eu queria e dos benefícios que eu ia ter com isso, assim, sabe? Então, acho que me deu uma tranquilizada e, assim, eu não tenho o que falar da equipe toda, assim, de parto que eu tive. O baby blues costuma acometer as mulheres logo depois do parto. Por isso que o acompanhamento psicológico nas maternidades é muito importante. Pode evitar, por exemplo, que um quadro simples se torne mais grave. E um detalhe importante, baby blues é diferente de depressão pós-parto. A depressão é como se fosse esse período mais prolongado e é uma tristeza sem um motivo. Como o baby blues tem um motivo, né, é uma insegurança, é um medo, de uma coisa pontual, que é o nascimento do bebê, né, e como vai ser a mudança, a depressão não é uma coisa que não tem um motivo aparente, né, tem que ter um tratamento mais profundo. Porque o baby blues passa com o tempo, a depressão não passa com o tempo. Tem que ter um tratamento, sem um tratamento não passa. Quase sempre o baby blues passa com o tempo, especialmente se houver uma boa rede de apoio junto com a mamãe. Aqui no hospital a gente já tem esse costume de fazer acolhimento. Aqui a gente trabalha com as técnicas nas alas, elas já têm um olhar mais delicado, elas já chamam a gente quando percebe que tem uma mãe mais chorosa, mais angustiada, mais ansiosa, para poder dar esse suporte, esse acolhimento enquanto está internada e as orientações para o pós, para a pós, né, para a alta. Como é que faz em casa, ter uma rede de apoio, ter família para poder escutar ela, para ajudar ela e também o contato com o bebê. O quanto é importante o contato pele a pele, pele a pele com o bebê.